Oi! Oi! Tudo bem? Saudade de gravar assim paradinha falando pra câmera porque ultimamente eu tenho feito muitos vlogs então tava com saudade de gravar assim. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam, que eu gosto, que nós gostamos que é sobre tendência. E a tendência que eu vou conversar com vocês é a bota vermelha. Eu e a Daisy separamos cada uma 5 looks ou seja, 10 looks usando bota vermelha pra você se inspirar. Então se você tá em dúvida se você compra ou não aquela bota vermelha gente, é tendência e dá pra montar muitos looks. Sério, se você me acompanha pelo Instagram e se não me acompanha, corre lá me acompanhar já percebeu que eu estou usando e usando muito. Então, bora lá! Vou começar com esse look aqui, todinho Luísa Modas Gente, eu pirei quando eu vi esse top cropped assim, estilo corinho, né? Eu achei ele lindo, ele fica assim super ousado até algo assim meio sensual. Porém, pra não ficar assim muito sensual, eu coloquei uma saia midi de cintura alta xadrez xadrez também é a tendência aí do inverno. E eu gostei de brincar assim com o estilo um pouquinho mais certinho um pouquinho mais ousado. Pra quê? Pra quebrar tudo com a bota vermelha. A bota vermelha deu aquela cor no look embora o xadrez tenha alguns detalhes em vermelho, o que eu achei que ficou assim, ó, perfeito. Sério, eu amei esse look real, oficial. O próximo look então é esse aqui e essa bota linda vermelha, essa bolsa lá da 15 calçados E eu montei esse look assim, meio all black, né? A saia lápis e a t-shirt black Só que a t-shirt tem uma estampa vermelha. Apesar de ficar tudo meio combinandinho, eu gostei bastante do resultado e é claro que uma coisa que eu também usei foi um colete jeans pra não ficar tudo preto e vermelho que você também pode ser uma opção. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou numa fase preto e uma fase saia lápis que assim, ó, tá me definindo e eu tô gostando muito de usar esse estilo O próximo look eu sei que vocês já viram por aqui, que foi um dos looks reais que eu usei no Canadá mas eu não poderia deixar de postar aqui porque eu acho que ele tem a cara do inverno Então eu coloquei uma calça vichy, né? Preto e branco, uma blusa também preta Esse look é todinho Aliexpress, então se você aí ver os vídeos de Aliexpress você vai encontrar os links Só o casaco que é da minha irmã, que é um sobretudo assim mais bonitão, assim, né? Preto Que não é do Aliexpress Eu gosto muito da bota vermelha por causa que ela dá uma quebrada e ela combina muito com preto e branco Então como eu tô nessa fase bem preto e branco, acho que a cor no sapato, a cor no acessório é que dá aquele pá, entendeu? Então eu amei e é um look aí tendência pra você também usar nesse inverno O próximo look, gente, é tudo assim, né? Preto, branco, bota vermelha Não, mas é que esse aqui, esse aqui tem um especial Esse aqui é especial por quê? Esse aqui eu usei uma gola alta preta e um short de courino preto da do Flow Maravilhoso, gente, esse short, assim, ó, uma peça chave do guarda-roupa, assim Porque ele até parece uma saia, mas na verdade ele é um short, então ele é super confortável e ao mesmo tempo chique Eu coloquei uma meia fina aí, que é uma dica, né? Agora que vai ficando mais friozinho E coloquei a bota vermelha Mas eu acho que o charme desse look, na verdade, é a bota junto com o blazer xadrez de galho Estão vendo, né? Tudo xadrez porque é a tendência E eu gosto desse blazer porque ele é mais alongado Então assim, ó, com shorts eu achei que ficou uma composição muito incrível Eu gostei bastante, sei que vocês gostaram porque teve muitos comentários e muitos likes lá no Instagram Vou até confessar pra vocês que esse look é da minha irmã Então só a blusa de baixo preta que é a minha Mas a calça rasgada e destroyed tá maravilhosa Blusa preta, o blazer e a bota vermelha Realmente a bota vermelha, ela dá aquele tchan num look super básico Porque é jeans, blusa preta, colocou blazer, a bota vermelha que vai dar aquele tchan Então esses foram os looks usando bota vermelha Me conta aqui qual look que você mais gostou, que você mais se apaixonou Aquele look que você com certeza vai montar usando as suas peças Não esqueçam de dar uma passadinha lá no vídeo da Deise Eu vou deixar o link aqui embaixo E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui Me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau